A essas alturas você já entendeu que a minha biografia, de alguma maneira, me conduziu a encontrar vários homens e mulheres iluminados do nosso tempo. Quero compartilhar com você mais um hoje, o Bratso, um iluminado da Croácia. Um dia eu estava nos Estados Unidos, na cidade de Tucson, no Arizona, e eu estava entre um curso e outro. Eu tinha cinco dias de curso com o Dr. Gabriel Cousins e depois, passados alguns dias, eu tinha mais quatro dias de curso com o Dr. Fritz Smith, uma outra pessoa. E eu tinha alguns dias de intervalo entre uma coisa e outra e fiquei pensando, nossa, o que eu vou fazer esses dias? Ah, acho que eu vou aproveitar para conhecer alguma coisa aqui desse estado do Arizona, para fazer um pouquinho de turismo. Então eu lembrei que eu tinha uma amiga na cidade de Sedona, no norte do estado do Arizona. Liguei para ela e informei, olha, vou pegar meu carro, vou dirigir umas seis horas de viagem e vou te encontrar em Sedona. Beleza, fui e fui. Quando cheguei lá, a minha amiga disse assim, Cátia, você não vai acreditar quem está na cidade, o Bratso. Aí eu, Bratso? Que Bratso? E ela falou, você vai ver, o cara é incrível. Eu tenho aqui dois tickets, um para você e um para mim. Vamos lá. E a gente foi para esse hotel na cidade de Sedona. E uma fila enorme para entrar no auditório do hotel. Ficamos na fila, eu não sabia nada do que ia acontecer. Eu nem sabia quem era Bratso. Mas fiquei na fila com a minha amiga. A gente chegou, entrou no auditório, sentamos num lugar qualquer e ficamos aguardando. Passado algum tempo, entrou uma moça no palco e contou para a gente quem era Bratso. Que era um homem da Croácia, que nem sequer falava inglês. Contou um pouquinho da história dele para a gente. E disse que quando ele chegasse no palco, que nós nos levantássemos e apenas recebêssemos o que ele tinha a nos oferecer. Eu não sabia nada do que ia acontecer. Fiquei aguardando, de repente tocar uma musiquinha. E entrou esse homem no palco, subiu num tabladinho e ficou olhando para a plateia. Sem dizer uma única palavra. Ele correu o olhar por todos nós. Em algum momento, eu senti que ele passou os olhos por mim. E nesse momento eu senti uma onda enorme de amor me invadir. Eu senti como se meus pensamentos fossem diminuindo, diminuindo, diminuindo e pararam. E só esse amor permaneceu. Eu fiquei nesse estado de plenitude em amor por algum tempo, talvez alguns minutos. A musiquinha cessou e o Bratso saiu do palco. A moça voltou novamente e disse que a gente podia ficar ali por mais um ou dois minutos. E que depois nos retirássemos para que um outro grupo entrasse. Sabe o que aconteceu? Eu não tive dúvidas. A minha amiga foi embora para casa. E eu voltei ao local onde vendiam os tickets para a gente ver o braço. E comprei tickets para vê-lo nos dois dias seguintes. E durante dois dias eu saía do auditório e voltava para a fila para assisti-lo e receber aquela energia novamente. Muitas pessoas iam com fotografias de entes queridos, de gente doente. E foi realmente muito especial isso para mim, esse encontro com o Bratso. Eu comprei os livros dele, comprei os DVDs, fiquei sabendo da história dele. E depois tive a oportunidade de vê-lo em outras cidades, em outras ocasiões. O Bratso faz isso. Ele simplesmente olha para você. Este olhar, em inglês, se chama gazing. Que significa simplesmente olhar. Ele tem um canal que se chama BratsoTV.com O link para o canal está aqui no nosso descritivo. E você pode se inscrever nesse canal do Bratso e ficar sabendo todas as vezes que ele faz o gazing. A boa notícia é que ele não faz o gazing apenas pessoalmente. Ele também faz pelo vídeo. E a gente pode se inscrever e quando os gazings acontecem, Você se inscreve e recebe essa bênção na sua casa. Eu quero contar para você como é que foi a história de iluminação do Bratso. Porque também é bem diferente. Esse rapaz Bratso, ele não se chama Bratso. E eu não sei o nome dele. Bratso significa irmãozinho na língua croata. Conta a história dele, que ele é filho único de uma família Numa cidade da Croácia, cujo nome para mim é impronunciável E ele era o único herdeiro de uma fábrica de artigos de couro da família E estudou para isso Administração, economia, não sei, para ser esse herdeiro da fábrica Acontece que na Croácia, talvez há uns 20 anos atrás, eu acredito que foi quando isso aconteceu Havia um cigano que era muito famoso Porque ele rezava nas pessoas, ele fazia algum tipo de cura Que as pessoas ficavam melhores e curavam Esse cigano se chamava Ivica E apareceu ali na região, na cidade da família do Bratso Que o Ivica estaria por ali E a mãe dele queria conhecer o cigano E falou, olha, eu vou lá conhecer o Ivica Vou passar numa consulta com ele E o Bratso, nessa ocasião, com seus 20 e poucos anos Disse, ah, mas você não vai mesmo Que é isso? Esse homem deve ser charlatão Só vai pegar o seu dinheiro Mas a mãe insistiu, insistiu e falou que ia E falou que ia Até que o filho, o Bratso, falou Tá bom, eu vou com você Mas eu vou para te proteger E ele foi com a mãe Conhecer o cigano Ivica E aí, conta a história Que havia lá um monte de gente Para passar com o Ivica E o Ivica ia chamando Um a um E chamou todas as pessoas Deixando o Bratso por último E quando chegou a vez dele O Ivica falou Ei, você Pode ir embora Porque eu não vou te atender não E aí ele falou Como assim não vai me atender? Não, não vou te atender Você nem acredita no que eu falo Pode ir embora E ele não atendeu mesmo E o Bratso foi embora E passou um dia ou dois A mãe dele teve que voltar E o Bratso voltou com ela E o Ivica Atendeu todo mundo Menos o Bratso E isso se repetiu Algumas vezes Então, acredito eu Que o Bratso ficou Encanado, né? Na cabeça dele Como assim não me atende? Agora que eu quero mesmo, né? A gente é assim Quanto menos pode Mais a gente quer E ele insistiu E insistiu Até que o Ivica O atendeu E no atendimento O Ivica disse assim Sabe por que eu não quero te atender? Porque eu vou te falar uma coisa Que você não vai acreditar Você vai se iluminar Com a idade de 28 anos E vai curar muitas pessoas E o Bratso Não acreditou Mas recebeu aquela informação E recebeu a energia Que o Ivica Tinha dado pra ele Voltou pra casa E algum tempo depois Ele fez as malas E foi morar Com o Ivica E durante alguns anos Ele conviveu com o Ivica E aprendeu Dessa tradição dos ciganos O que ele tinha pra aprender Métodos de tratamento Orações Bênçãos Não sei exatamente o que Mas quando o Ivica Acabou de passar pra ele Todo o conhecimento Dessa tradição Que ele guardava O Ivica faleceu E Bratso herdou Não apenas o conhecimento Mas todas as pessoas Que vinham ser tratadas Pelo Ivica E começou a atender Muita gente Até um dia Que ele recebeu A informação De que ele não dava mais conta De atender Um a um As pessoas E que ele deveria Passar essa bênção Através do seu olhar E então ele começou A atender Através do gazing Através do olhar Sob o meu ponto de vista Esse gazing É como um shaktipat Que o Dr. Gabriel faz Também através do olhar E através do toque O Bratso faz Através do olhar Ele vai a eventos presenciais Se você quiser E tiver oportunidade Pode vê-lo lá na Croácia Na cidade dele Ou então em alguns outros países Pelo mundo que ele visita E participar Desse evento presencial Mas se você não pode Tem oportunidade também De se inscrever E participar online Pra mim É sempre uma bênção a mais Na minha vida Receber essa onda de amor Pra mim E pras pessoas que eu amo Espero que você tenha aproveitado Mais essa informação E se você gostou Se inscreva no nosso canal Acione o sininho De notificação Pra você saber Quando postarmos novos vídeos E compartilhe com seus amigos Te vejo na próxima Quarta às 10h E aí Obrigado.